Santa Maria completa 163 anos e a relação da cidade com a FSM é o tema do TV Campus Entrevista de hoje. A movimentação da população com a chegada da universidade há 60 anos e como o perfil do município foi se modificando até se tornar a Santa Maria Universitária e referência da região central do estado que conhecemos hoje. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Hoje a gente conversa com Daiane Espiazzi, historiadora, jornalista e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação na UFSM em que pesquisa a representação da mídia durante a instalação da universidade. Olá, Daiane, seja bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Olá, Eduarda. Daiane, para começarmos com a contextualização, explica para a gente como era o perfil da cidade de Santa Maria antes da chegada da UFSM, que foi o nome inicial da nossa atual UFSM. Santa Maria começou como um acampamento militar ainda no século XIX. Na primeira metade do século XIX tem a chegada dos germânicos na cidade, que eles vêm com o propósito de fundar, então, um núcleo mais urbano, voltado mais para o bem-estar da sociedade, para a educação. Com o desenvolvimento da cidade, ocorreu a atração de outros imigrantes, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial. chegaram húngaros, russos, espanhóis, enfim, várias outras nacionalidades que vieram habitar, então, essa localidade de Santa Maria. A cidade, então, ela passa a ser conhecida como uma cidade cosmopolita, né? E logo, Santa Maria começa a se destacar como um centro ferroviário. Por ela estar localizada bem no centro do estado, ela facilitou, então, a instalação aqui da aviação férrea e todas as linhas que cruzavam, que cortavam o estado, passavam por Santa Maria. E ela se torna um polo. Com a aviação férrea, começa a ter muito movimento em Santa Maria. Então, se desenvolve em Santa Maria outros setores, como o setor hoteleiro, por exemplo, né? Porque as pessoas acabavam parando em Santa Maria, posando aqui para seguir viagem no outro dia. E isso faz com que a cidade comece a crescer e atrair pessoas de outras regiões. Ainda, Santa Maria, ela não... Isso no final do século XIX, ela ainda não era bem desenvolvida em questão de infraestrutura. Saneamento básico, infraestrutura, essa parte ainda ficava muito a desejar, assim como a educação. Isso vai mudar com a chegada dos belgas, em 1898. Os belgas, eles, então, eles trazem para cá seus escritórios, suas oficinas, e aí começam a investir cada vez mais na infraestrutura de Santa Maria. Vamos dizer que a parte central da cidade se torna um polo comercial, de prestação de serviço, e eles começam a investir também em educação. Já na periferia da cidade começam a surgir núcleos urbanos formados principalmente pelos trabalhadores, por essas pessoas que estavam sendo atraídas para a cidade para trabalhar nas oficinas, para trabalhar na aviação férrea, apesar de que, nesse período, a classe ferroviária era uma classe em ascensão dentro da cidade. E, a partir do início do século XX, a gente vai ter a aviação férrea, a Associação da Aviação Férrea investindo em escolas ao longo da via, da via férrea, destinada principalmente para os filhos dos ferroviários. A gente vai ter também a criação da grande escola de artes e ofícios, que depois vai ser Hugo Taylor, que é destinada para a formação de mão de obra qualificada para trabalhar na aviação férrea, destinada principalmente para os filhos dos ferroviários. E a gente vai ver uma coisa que é muito importante, que vai mudar o cenário de Santa Maria, que é a Igreja Católica assumindo a educação na cidade. E aí, vem para Santa Maria os irmãos maristas e as irmãs franciscanas, fundam as suas escolas. Esses colégios, principalmente da Igreja, sendo elas franciscanas, maristas ou do centenário, eram voltados para a elite. Era voltado para formar e para atrair os filhos dos fazendeiros, dos industriais, das pessoas da elite de Santa Maria e da região. E aí também foram sendo criadas novas escolas públicas em Santa Maria, voltadas para atender o filho dessa população que estava se formando nas periferias, que eram os trabalhadores, que estavam prestando serviço e trabalhando nas indústrias, principalmente no comércio em Santa Maria. A cidade, ela ganha, nesse período da aviação férrea, um grande impulso cultural também, não só na educação, mas também em grandes teatros. Tinham quatro grandes cinemas, teatros, casas de shows em Santa Maria, que atraía peças praticamente nacionais e internacionais do mundo todo. E por aqui, às vezes, quando eles estavam de passagem para ir para a Argentina, acabavam parando em Santa Maria, muitas vezes se apresentando em Santa Maria para depois seguir viagem. Perto da década de 50, a aviação férrea começa a perder força em Santa Maria. E isso vai fazer com que a cidade comece a mudar o seu perfil. Se até então ela tinha uma representação social de cidade cosmopolita, de cidade ferroviária, era assim que ela era reconhecida, e ela já, nesse período, ela já era um polo, tanto comercial, de prestação de serviço, social e cultural, ela começa a perder força com o fim da ferrovia, com o enfraquecimento da aviação férrea. Já em 1931, Santa Maria, como ela tinha essa força educacional, em 1931 é criada a Faculdade de Farmácia em Santa Maria, começando com sala emprestada, professores não recebiam salário, a maioria dos professores, eles eram médicos, eles não eram farmacêuticos, mas a faculdade começa a ganhar força, né? E em 1948, quando o professor José Mariano da Rocha Filho retorna de Santa Maria, ele assume então a Faculdade de Farmácia, e ele luta para que essa Faculdade de Farmácia, ela vim em Santa Maria e ela dê, então, condições para que os professores comecem a receber, para que eles tenham condições de continuar dando aula. E aí ele faz um movimento para que a Faculdade de Farmácia de Santa Maria e as Faculdades de Odonto e Direito de Pelotas, elas se associem, elas se unam à Faculdade de Porto Alegre e formem então a Universidade do Rio Grande do Sul. A Faculdade de Farmácia de Santa Maria, ela passa a fazer parte então da Universidade do Rio Grande do Sul Federal, né? Então é a primeira faculdade federal instalada em Santa Maria, só que não ela pertencia a Porto Alegre, né? Então os recursos vinham de lá. No mesmo ano, em 1948, o professor Mariano, ele cria a ASPES, Associação para o Ensino Superior de Santa Maria. Nessa associação, ele junta as grandes forças vivas de Santa Maria, como ele chamava, que eram os padres, as irmãs franciscanas, os irmãos maristas, os economistas da cidade, enfim, todos aqueles que eram atuantes e fortes na cidade, ele chama para fazer parte da associação. E essa associação, então, ela é destinada a criar novas faculdades, a contribuir para que a universidade, então, saia só da cabeça deles, né? Saia, consegue andar e, tipo, dê conta de existir. E aí eles começam a criar novas faculdades. E a primeira a ser criada foi a Faculdade de Medicina, né? Que o professor Mariano conseguiu criar em 1953. E ele, nesse período, depois que ele conseguiu a anexação da Faculdade de Farmácia à Faculdade de Porto Alegre, ele começa a participar, então, do Conselho Universitário da Universidade do Rio Grande do Sul. Como ele conseguiu fazer parte do Conselho, ele consegue, então, a aprovação de novas faculdades. Ele destina faculdades para diferentes mantenedores, né? Então, a Faculdade de Direito, ele fica sobre comando de economia, sobre os irmãos maristas de letras, fica com as irmãs franciscanas, a Faculdade de Enfermagem, né? Também fica com as irmãs franciscanas. Nesse período, tem um decreto que diz que, para formar uma universidade, pode ser com a união de faculdades isoladas, né? Então, Santa Maria já possuía o número mínimo de faculdades para formar uma universidade. E aí começa uma campanha, principalmente no ano de 60, para a criação, então, da Universidade de Santa Maria. Qual é o papel fundamental da criação da universidade? Santa Maria, como tinha perdido, lá na década de 50, a sua referência, que era a aviação férrea, ela, então, agora, ela consegue ver na universidade uma chance de reconquistar a sua posição de polo, né? De polo cultural, de polo educacional. E ela passa, então, de cidade ferroviária para a cidade universitária, para a cidade cultura. E como o professor Mariano tinha um ideal de uma universidade diferente, a nova universidade, com base em tudo que ele conheceu, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ele não queria uma universidade que fosse só para formar a elite, como a maioria era. Ele queria uma universidade diferente, voltada não só para os moradores de Santa Maria, a mais de toda a sua área geoeducacional. Chegaram a ter, depois, até 73, chegou a ter 15 extensões universitárias em 12 cidades do Rio Grande do Sul. Então, ele se expandiu. A gente sabe que a UFSM foi a primeira universidade pública do Brasil a estar localizada numa cidade de interior, ou seja, fora das capitais dos estados. Explica para a gente sobre esse desejo de interiorização do ensino público e a importância desse movimento na época. Esse era um desejo muito grande do doutor Mariano da Rocha. E, assim, uma das primeiras coisas que teria que acontecer para que isso ocorresse era quebrar aquele preconceito que as pessoas tinham quando se falava em interior. porque até aquele momento, até os anos 60, as principais universidades, ou praticamente todas as universidades que existiam no Brasil, elas estavam em capitais e, principalmente, em capitais do litoral. Então, assim, o que é a grande mudança nesse período? Primeiro, o movimento de interiorização da capital do Brasil, saindo, então, do Rio de Janeiro para Brasília. Então, assim, é trazer esse poder político também para o interior. E aí, quando a universidade é criada, então, em 14 de dezembro de 60, a gente vai perceber nos jornais de Porto Alegre do Rio de Janeiro que há uma crítica muito grande sobre essa criação. Primeiro, em função desse preconceito que existiam contra essas faculdades que estavam surgindo no interior. Por ser interior, eles acreditavam que não havia qualificação nenhuma. É claro que muitas universidades, muitas faculdades, não havia mesmo, não tinham condições de existir. Só que o Mariano, ele não se abate com isso. Ele não pensa assim, não, não vou usar esse termo. Não, pelo contrário. Ele adota, ele assume para a universidade essa termologia. A primeira universidade do interior como eslogan principal é a nova universidade do Brasil. Ela é nova em tudo, ela inova em tudo. Aí, o que ele começa a mostrar? Não, a universidade, ela tem qualidade, sim. A faculdade de medicina de Santa Maria é a primeira a ter um circuito fechado de televisão que transmite para os alunos as operações em tempo real. Isso não tinha em nenhuma universidade da América Latina. A Santa Maria foi a primeira. Então, lá em 60, em dezembro de 60, chove críticas falando que a universidade estava sendo criada com faculdades inexistentes, sem qualificação. Chega a ser até empolgante, sabe? Quando a gente começa a ler, pesquisar nos jornais e perceber que em dezembro estavam falando isso, em março, quando a universidade instalada em 18 de março de 61, o discurso é outro, sabe? Porque só nesse pequeno tempo já foi possível mostrar que a universidade tinha muito mais. E ao passar dos anos, em 61, 62, o professor Mariano, ele começa a fazer palestras no Brasil e fora do Brasil, ele atrai para Santa Maria recursos financeiros, tanto nacionais quanto internacionais, ele atrasa pesquisadores da Alemanha, da Áustria, e prêmios Nobel, ele tem uma influência muito grande, tanto dentro do Brasil quanto fora. E a universidade começa a se mostrar diferente das outras. Nesse período, já estão conversando também a reforma universitária, porque já estavam percebendo que as universidades da forma que estavam não podiam mais existir, porque como elas tinham sido formadas por aquele decreto que poderiam ser faculdades isoladas, cada faculdade tinha o seu regimento, por mais que fosse uma universidade, cada faculdade tinha o seu regimento e elas não se conversavam. e Santa Maria não foi assim. Desde o início foram criados laboratórios comuns, porque o que o Mariano defendia? Que não adiantava criar uma universidade onde cada faculdade tinha o seu laboratório específico e que muitas vezes aquele laboratório era igual o das outras faculdades e isso onerava muito custo para a universidade. Então, ele começou a integrar matérias e logo Santa Maria começa a se tornar uma referência de modernidade, de pioneirismo, ela ganha um novo status, ela é conhecida como uma cidade progressista e a universidade que era do interior até então, desprezada, ela começa realmente a abranger esse interior, ela chega até a fronteira e desenvolve, ela não tem aquela, assim, eu só quero receber os alunos dessas regiões. Não, o Mariano defendia que cada aluno tinha que estar na sua cidade, então, ele levava, a universidade levou até as cidades polos de cada região, de cada micro região, uma sede da universidade para que os alunos pudessem se manter na sua terra. Outra grande inovação para a época e que a gente vê, né, até hoje, no Brasil, assim, de modo geral, foi a criação da cidade universitária. Isso foi uma das coisas que o Mariano mais defendeu, que para uma universidade funcionar de forma unificada, tinha que haver um centro, tinha que haver uma cidade universitária, tinha que haver um campus universitário, não poderia ser cada uma num espaço ou longe, como a gente vê em várias outras cidades do Brasil, né? Então, ele defendeu essa cidade universitária e a cidade universitária é, assim, muito divulgada, né? Tanto no Rio Grande do Sul quanto fora, porque era uma inovação para a época. Ele traz essa ideia de cidade universitária dos Estados Unidos e das cidades da Europa, né? Que aqui no Brasil não existia ainda. Daiane, Santa Maria foi um local escolhido estrategicamente para se instalar a universidade? Até a década de 50, ela era, só perdia para a capital do Estado, né? Em infraestrutura, em comércio, em indústria, em movimento social, né? Que a aviação tinha gerado para Santa Maria. Então, ela é a segunda maior cidade referência, vamos dizer assim, dentro do Rio Grande do Sul, só perdendo para Porto Alegre. Considerando que aqui também a gente tem grandes empreendedores, né? Essas forças vivas que habitavam Santa Maria e que tinham essa vontade de fazer com que Santa Maria se tornasse o que se tornou um polo educacional, né? E também, claro, pela sua localização geográfica, né? Isso foi fundamental para Santa Maria, isso a gente não pode esquecer. Santa Maria já estava com uma estrutura pronta para que surgisse uma universidade. Ela já tinha uma estrutura social, educacional, cultural, pronta para receber uma universidade, né? Ela já tinha isso na sua origem, na sua construção histórica. E com a instalação da universidade, das extensões até 73, ela abrange praticamente todo o Rio Grande do Sul, tirando, claro, o lado leste do Rio Grande do Sul, que tem influência, então, de Porto Alegre, Pelotas, mas todo o centro, norte e oeste é a universidade que domina, é a Santa Maria que domina, a Universidade de Santa Maria que domina. Então, ela tem um papel, talvez seja estratégico, pela sua localização geográfica, né? E por ter toda essa base, toda essa bagagem que ela vem, que ela carregou, então, que ela trouxe da aviação férrea. Mas ela já estava pronta para, vamos dizer assim, já estava com a base pronta para o desenvolvimento, então, para esse boom da educação que teve em Santa Maria. E sobre a tua pesquisa, como foi a campanha feita pela mídia local santamariense para a chegada da UFSM e que repercussão esse evento causou na população? A minha pesquisa, eu trabalho a representação social da universidade na mídia impressa, tanto local, né? Santa Maria, Porto Alegre, Rio de Janeiro, né? Entre 60 e 63, para compreender, então, de que forma que esse processo de legitimidade, de visibilidade, de valorização aconteceu nos jornais. No ano de 60, em 1960, a gente percebe que há uma campanha muito grande, principalmente no jornal A Razão, para a criação da universidade. Então, assim, é um esforço grande, tanto dessa própria mídia, porque o jornal A Razão, nesse período, ela está associado à ASPES, Associação para o Ensino Superior de Santa Maria. Então, eles estão ligados. E como a ASPES, ela está fazendo toda essa campanha, então, o jornal A Razão se associa a isso. E aí, sim, são noticiados, quase que diariamente, notícias sobre a evolução, de como está o andamento para a criação da universidade, mensagens de apoio, dizendo quanto a universidade vai ser importante para Santa Maria, no que ela vai atuar, no que ela vai atingir, enfim, ela é feita uma campanha gigantesca em Santa Maria. E, assim, o que aparece muito ali? o professor Mariano, ele envia para vários prefeitos de todo o Rio Grande do Sul, telegramas falando sobre a criação da universidade, falando sobre essa intenção, e ele participa muito de eventos que tiram em torno da educação. E esses prefeitos, eles respondem para o professor Mariano, dando o seu apoio. todos esses telegramas enviados de volta para o professor Mariano são publicados no jornal. Então, assim, a Santa Maria, a população de Santa Maria ou os leitores do jornal A Razão, naquele momento, eles têm uma enxurrada de notícias e de pessoas afirmando quanto a universidade vai ser boa para Santa Maria. E apoiando essa criação e dando o seu parecer favorável, legitimando essa criação. As primeiras notícias de 1960 é a formatura da primeira turma de medicina de Santa Maria. E aí são 100 médicos. Foram três dias de reportagem falando sobre a formatura, sobre como ia ser o evento, foram três dias de comemorações em Santa Maria. Então, foi movimentada a sociedade. A sociedade se movimenta em prol da faculdade de medicina e farmácia no início e depois da universidade, dessa criação. E aí, criada a universidade em 14 de dezembro, a cidade se movimenta para a instalação oficial dela, que se dá em 18 de março. E há, de novo, quase que diariamente publicações falando sobre a grande festa, sobre a expectativa, e são publicadas todas as manifestações de apoio, de congratulações de variadas pessoas do Estado e de fora do Estado, reconhecendo essa criação. Foram três dias de comemorações que envolveram quase todos os setores de Santa Maria na festa, desde militares, a Brigada Militar, teve o primeiro regimento montado da Brigada Militar era de Santa Maria, ele estava na Praça do Anhamarinho fazendo alvorada para chamar a atenção da população que ia ter essa grande festa comemorativa, que naquele dia ia ter a inauguração de Santa Maria. Então, toda Santa Maria foi mobilizada para essa grande festa. E, a partir daí, o jornal não abandona na universidade. Pelo contrário, a gente vai ver que em 62, 63, há muito mais publicações do que teve em 61, que foi o primeiro ano. Ele continua praticamente acompanhando dia a dia o que estava acontecendo na universidade. Se fosse a instalação de novas faculdades, fosse a chegada de material, concurso de professor, enfim, todos os passos que ocorriam na universidade estavam presentes. e, principalmente, toda a atuação do Mariano da Rocha. Ele também é presença constante nos jornais. Ele está extremamente ligado à universidade, à imagem da universidade. A representação social dos dois se confundem em muitos momentos. E isso vai ocorrer até 73, até ele sair da reitoria. A universidade vai estar muito presente. A gente vai ver, depois, vários outros movimentos da universidade que foram importantes de internacionalização, do próprio projeto Rondon, que vai ser em 68, a universidade muito atuante e isso sempre muito presente na mídia local. Encerramos, então, fazendo um paralelo desses anos. O que mudou na cidade de Santa Maria nessas últimas seis décadas? E você acha que a instalação da UFSM colaborou para tornar Santa Maria referência na região central do Estado? Olha, com certeza a universidade ela contribuiu imensamente para que Santa Maria não se tornasse uma cidade obsoleta como ocorreu com outras cidades do Rio Grande do Sul, que quando acabou a aviação férrea, quando ela foi praticamente extinta, a viagem de passageiros, elas se tornaram obsoletas. Isso poderia ter ocorrido com Santa Maria também, de um grande polo, ela poderia ter simplesmente definhado, como ocorreu com outras. Mas foi essa iniciativa do investimento na educação, principalmente na educação superior, que fez com que Santa Maria não morresse, pelo contrário, se tornasse ainda uma referência maior do que ela já era, tanto regional, quanto para o Rio Grande do Sul, quanto nacional. Então, ela vai a universidade com certeza traz para Santa Maria esse status maior, até porque, como eu tinha falado anteriormente, ela vai atuar em todos os setores da sociedade. Ela vai formar pessoas capacitadas para trabalhar em diversas áreas profissionais de Santa Maria, assim como ela tem projetos voltados para a educação, para a cultura, para o lazer, para a infraestrutura, e atraindo pessoas para Santa Maria, a parte de infraestrutura da cidade também cresce, porque as pessoas precisam morar, vêm morar em Santa Maria e querem investir em Santa Maria. Então, há um investimento muito maior nesses setores, tanto cultural, quanto de infraestrutura, quanto comercial, como industrial em Santa Maria. e como a universidade é voltada principalmente ou também para a pesquisa, ela alavanca esses setores, principalmente industriais, e ela contribui muito para que Santa Maria cresça cada vez mais. Hoje, a gente pode dizer nos dias atuais que Santa Maria tem na universidade uma grande força e outro setor que a universidade contribui muito e que hoje Santa Maria é referência no estado é o setor de saúde, que o hospital hoje da universidade é uma grande referência, começou com o hospital de caridade de Santa Maria, ali era o hospital escola da universidade, o curso de medicina funcionava no hospital de caridade até ser criado o USME e então, ela se torna uma referência na saúde para todo o Brasil e com certeza a universidade tem uma influência muito grande nesses últimos 60 anos dentro da cidade com grandes investimentos de atração e cada vez criação de novos cursos de novas pós-graduações a universidade ela tem ela começa a ter pós-graduação antes de muitas outras universidades mais antigas e instaladas em capitais do que a própria que aqui na universidade né então ela investe principalmente nessa formação do ser humano como um todo não só o profissional mas também o pesquisador aquele que vai estar voltado para a cultura Santa Maria ela é conhecida hoje como uma cidade de cultura muito em função do que a universidade vem desenvolvendo sabe a universidade ela está em todas atua em todas essas áreas né eu agradeço a participação aqui no TV Campus Entrevista e te desejo um bom trabalho tá bom muito obrigada este foi o TV Campus Entrevista sobre a relação de Santa Maria com a universidade durante seus 60 anos a gente volta na próxima segunda às 8 da noite no YouTube da TV ou no canal 15 da NET Santa Maria você também pode ouvir a nossa versão em podcast no seu tocador de ódio favorito ou nos acompanhar na programação das rádios da universidade até mais e aí